É isso aí pessoal, domingo 15 de maio de 2016, Avenida Conselheiro Neves, Praia do Boqueirão, mas aqui na praia está acontecendo o tradicional 10 quilômetros da Tribuna FM. O que acontece? É uma prova que já tem 30 anos, que acontece aqui na Baixada Santista, 10 quilômetros aqui dentro da cidade de Santos e envolve milhares de pessoas. Até o limite de instituições é 22 mil atletas, quer dizer, pessoas que correm, caminham, cadeirantes, enfim. Acaba sendo uma grande festa para toda a cidade, porque olha só, muita gente vem aqui assistir e aqui já estamos no quilômetro final da prova, né? E olha só, um dia de sol, o que ajudou bastante, um dia agradável, ainda não está calor. Então ajuda bastante na competição. Então é uma competição bem tradicional da cidade de Santos, promovida pela rádio Tribuna FM, há 30 anos, ininterruptamente. Então olha só quantos atletas aí, pessoas comuns, nossos amigos, as pessoas, também tem atletas também, pessoas que já estão acostumadas a correr, mas a maioria, vamos dizer assim, são pessoas que caminham pela Praia de Santos e hoje mudaram a caminhada. Tem as academias aí que também promovem, né? Fazem seus grupos, aqui a Up Fitness e várias academias aqui da Baixada Santista se reúnem para fazer justamente, reúnem as pessoas que frequentam a academia, né? Seus atletas e fazem seus times, ou pessoas que resolvem fazer seus times também. Então a prova começa lá no centro de Santos, em frente ao prédio do jornal e da rádio, a tribuna, né? E vem percorrendo aí, passa pelo túnel, pega a Avenida Anacosta, depois ela segue aqui, lá pela Afonso Pena, e depois a gente chega aqui na praia. E o percurso final acaba ali justamente na Praia do Gonzaga, em frente à Avenida Anacosta. É isso aí, pessoal. Mostrando um pouquinho da prova, claro que não dá para fazer uma cobertura, né? Total, mas se você estiver nesse vídeo, parabéns por você participar, porque é uma coisa bem legal, né? Além de ser uma festa, né? As pessoas aqui prestigiando, assistindo, são milhares de pessoas. Lembrando que a prova começa antes das 8 horas, as pessoas largam, vêm correndo. Depois vão aos poucos, vão liberando os demais. As pessoas que caminham saem geralmente por volta das 15 para as 9. Então vão os atletas de elite, são divididos em várias etapas as largadas. Para que os atletas que estão acostumando a correr, saiam na frente, chegam mais rápido. Então eles chegam aqui, pouco depois das 8 horas, né? Agora já estão por volta de 10 horas. Então já estão chegando as pessoas que estão correndo. São 10 horas e 13 minutos. As pessoas que vão correndo e que vão caminhando também. Vão se juntando a essas pessoas. Legal, né? É isso aí, pessoal. É um dia de sol, praia do Boquerão, aqui em Santos. E a gente tá aqui pra mostrar pra vocês, registrando. Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.